Bom dia. Bob, eu não queria que... Eu sei. Você não está me dando chance. Talvez eu não queira lhe dar uma chance. Mas não foi por isso que eu liguei. Por que foi? Liz Craig ligou pra mim da loja. Ih, meu Deus, eu esqueci disso. Eu vou ligar agora. Não, não é preciso não. Ela me deu um recado. Recado dos chefes. Querem que você fique de licença até depois dos julgamentos de Cliff. Por que? Eu sinto muito, amor. Lá você vai ao emprego também. Não, é por pouco tempo. Eu sei. Eu quero ver você. Não sei não, Bob. Eu fiquei de ver o Cliff esta manhã. A que horas? Às dez e meia. Ah, então eu vejo você logo depois. Bob, Bob. Obrigado. Obrigado.